Oi, quem é a esposa dele? Fica aqui perto dele, pastor. Cadê o pastor? Araxão, Araxão. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo a presença do Senhor aqui. Onde é que essa mulher foi? Glória a Jesus. Vem aqui, minha filha. Glória a Deus. É crente, é, não é? Não é. Ele é. É. Tu tava escondida, era, mas... Lá fora ou tu tava cuidando de bebê? Porque Jesus te enxergou. Jesus enxergou o teu marido. Tu era pra ser viúva. E Jesus tá dando a vida dele de volta. Aí Deus quer a família toda na presença dele. Entendeu? Tu já foi crente? E nem tu. Teu marido tá chorando, porque tá sentindo Deus. Aleluia! Aí eu quero te perguntar. Tu quer vir com ele? Pros que a vim do Senhor? Porque Jesus mandou eu dizer pra ele pra ele não sair mais. Porque a morte estava com a força preparada. Tu ia ficar viúva e não demorava. Eu não sei se era acidente, eu não sei se era assalto, mas sabe quando se interrompe uma vida no meio? A vida dele ia ser interrompida. Entende, meu filho? Mas Jesus hoje tá te dando esse presente. Viver de novo. Tu pode dizer que tu nasceu de novo hoje com a atitude que tu ganhou? Três, criança, linda. Três? Tá grávida? Olha que coisa linda. Quer caminhar junto com teu marido pra igreja, minha filha? Pois então dobra teu joelho aí. Olha pra mim. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, tá, meu filho? Você tá entendendo que o papai do céu tá dando de novo um presente pro seu pai viver muitos anos aí até... Tá entendendo? Pois é. Meu filho quer Jesus como salvador, quer. Então dobra seu joelho aí. O que é isso? Tem alguma coisa que pega no fogo? Eita, agora. Quero ver se você sair agora e ir embora. Meu filho quer Jesus também? Quer, neném? Pra Jesus ser Senhor da sua vida e tomar conta da família toda. Quer? Então dobra o joelho aí. Jesus, eu entrego a minha irmã, na sua vida. Glória a Deus! Perdona os meus pecados. Descreve meu nome de novo no livro da paz. Aleluia! Senhor, eu entrego o meu coração Aleluia! Coloca as mãos nela, pastora, na barriga dela. Ora aí. E depois olha nessa tatuagem e quebra toda maldição, tá? E o Senhor olha por ela, aceitando Jesus lá, pastora. E a igreja e a igreja e a igreja está de novo pra cá. Diga assim comigo. Como é teu nome, meu filho? Wagner. Como é o nome dela? Wagner, Deus... Meu Deus, que coisa linda que Deus tem com essa família. Quem convidou esse moço pra igreja? Quem foi que convidou? Ninguém te convidou? Tu veio porque veio. A senhora conhece ele? É. Mãe Cristina, Deus está abrindo uma porta muito grande pra esse moço. Eu não sei o que que é, meu filho, mas Deus vai mudar a tua história da água pro vinho. Tu vai ajudar essa igreja. Tu vai ajudar esse povo. Porque Deus levanta hoje um obreiro, pastora. Esse menino vai ser um grande obreiro. Dá um abraço nele, pastora. Dá um abraço nele. Estende a mão pra cá. Estende a mão pra cá. Pastora, uma grande mulher de Deus se levanta aí, viu? Diga assim comigo, igreja. Diga a Deus. Nós declaramos. Que o Wagner. Não vai morrer. Diga Satanás. Sem retaliação. Nós te ordenamos. Saia. Dos caminhos. Do Wagner. Satanás. Solta. A vida financeira. Do Wagner. Vai. Toda opressão. Toda opressão. Toda depressão. Toda obra maligna. Toda obra das trevas. Contra a vida dele. Contra a vida dele. Irmão, presta atenção e fala comigo. Venha, ou diga sai. 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 Como é o nome dela? Sai. Mara. Diga Deus. Deus. Vai, irmão, fala comigo. Diga Deus. Deus. Como igreja. Como igreja. Como igreja. Como igreja. Nós declaramos. Em toda amargura. Que significa. Em nome da Mara. Nós quebramos. E declaramos. Como igreja. Libertação. Cura. Prosperidade. Diga ela. 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 Será. Será. Uma grande. Mulher de Deus. E os dois filhos. Serão. Grandes. Bênçãos. Nas mãos do Senhor. Diga nós. Como igreja. Diga irmão. Nós. Como igreja. Declaramos. Prosperidade. Vitória. Na vida. Descassado. Amém. Dá uma salve de pão pra Jesus. Tem mais alguém aí que não se entregou pra Jesus nessa noite? Abre só um corredor pra mim. Não senta ninguém. Olha pra cá, crente. Não senta não. Abre só um corredorzinho assim, ó. Abre mais. Mais um pouquinho mais agora. Olha pra cá. Ninguém olhando pra chuva. Deixa a chuva pra lá. É coisa de Deus. Eu pedi pra Jesus mandar essa chuva. Poxa, não mandou a chuva. Pra não sair nem o creme que tá nessa noite. Tem alguém aí que ainda não se entregou pra Jesus? Hoje. Tem? Levanta a mão assim pra mim ver se tem mais alguém aí. Vem, meu filho. Vem. Vem. A senhora quer? A senhora veio aqui ontem, não veio? E a senhora tá com cabelo branco. Já tá cheia de ruguinha. O que a senhora ainda tá esperando ainda da vida sem Jesus? O que é? Hã? A senhora... Não abaixa não. Deixa eu ficar aqui. Vem. Deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Jesus foi doente na nossa vida. Até cirurgia plástica ele faz. A gente fica mais bonita, mais nova, mais cheirosa e nós temos mais saúde. A senhora tá entendendo? Então eu vou lhe perguntar mais uma vez. A senhora quer ficar mais bonita, mais nova, mais cheirosa e com mais saúde? Quer? A senhora quer entregar o seu caminho pra Jesus ser Senhor da sua vida? Quer deixar ele dominar até seus pensamentos? Quer? Quer? Como é o nome dela? Não, para de conversar. É tão difícil você tá falando e o povo tá... Para, olha pra cá. Por favor. Eu estou com o microfone na mão. Eu paro de falar e vocês falam, amém? Deixa só o pastor Júcio orar ali. Eu continuo cantando, continuo falando? Então para de conversar, pelo amor de Deus, porque não tem como. Três, quatro, cinco, conversar ao mesmo tempo. Jesus quer trabalhar ainda no nosso meio. Mas pra ele trabalhar é necessário que se dê lugar. Então tem mais alguém aí que quer Jesus? Como é o nome dela? Dessa senhora? Dona Albreme. A senhora quer? Ela não quer. Então a Bíblia diz que não é para você nem pôr? Tem mais alguém aí que quer? Venha. Olha aí. Esse Jesus, ele é cheiroso. Tem mais alguém aí que quer? Já são quantas almas? Vocês contaram aí? Pastor José contou quantas? Sete? Com a esposa do Wagner? Oito. Com os dois meninos? Nove, dez. Onze, doze. Tu quer, filha? Ou não? Tu veio só porque tu quer que ora? Quem pode passar? Tu não sabe o que tu tá perdendo. Tu já foi crente? Tu não sabe o que que tu tá perdendo. Nem tu e minha dona menina. Nós sabe. Eu quero Jesus. Quem é que quer aí? Eu! Quer entregar o coraçãozinho pra ele ser o Senhor da tua vida, florzinha? Pra ele mudar a tua história? Quer? Porque a coisa não anda muito boa pro teu lado. Não é verdade ou mentira? Pois é. Tu tá achando que tu vai só receber uma oração aqui e vai ser igual a fala da varinha de mandão? Olha o dedinho. Se você não entregar o seu coração pra Jesus, eu vou orar por ti e os capetas saem de perturbar. Mas quando tu sair lá fora, eles perturba de novo. Porque tu tem uma pessoa na tua família que não gosta de ti. E que não para de fazer obra de macumba por ti. E tu já sente quem que é. E aí, sabe o que que eu mando eu te dizer? Eu só vou mudar a tua história se tu deixar. Só vou arrancar se tu deixar. Porque Jesus, ele não é uma mercadoria barata que se oferece e aí diz assim, ah, eu não quero. Aí ele pega, não, ele não é mal educado. Ele só faz quando nós queremos. Entendeu? Tu quer deixar Jesus fazer? Quer eu vou orar. Se não quiser eu vou orar por ti, mas a coisa vai continuar do mesmo jeito? Porque se você tá rejeitando o dono da bênção, como que você quer a bênção? Quer, florzinha? O capeta colocou na cabeça desse povo. Eu não tô preparado ainda. Não dá um dinheiro que nós estamos preparados. Quem é que tá preparado aí? Quem é que tá? Ninguém aqui tá preparado. Você tá se preparando pra ir pro céu. Você está se preparando. E vocês estão vendo eu dizendo pra ela o que está acontecendo. Porém, ela não quer. E eu não vou, como disse, não vou forçar. Sabe por quê? Porque ela vai chegar e pedir. Porque a luta, infelizmente, filha, me desculpa, mas eu tenho que dizer o que Deus está falando. Ela vai dobrar. E você mesmo vai pedir pra ser crente. Porque isso não tem como nós livrarmos. É só você que pode. Dizendo eu quero esse Jesus que muda a história. Entendeu? Então a pastora vai orar por você. Mas você vai pedir pra ser crente ali. Tá bom? Gostaria que fosse hoje. Porque eu ia ficar muito feliz e Jesus também. Mas se você não quer, fazer o quê? A obra de Marquimpo continua. E o Vasco que não gosta de você, ele continua trabalhando sem parar. Tá certo? Mas Jesus te ama. E foi por isso que ele te trouxe aqui hoje. Tá? Deus te ama. Lembra do que eu estou te dizendo. Olhe bem dentro dos meus ombros. O que Deus mandou te dizer é Eu só posso mudar se você deixar. Amém? Dá um abraço na pastora. Olhe por ele, pastor. O senhor quer Jesus? Então dá pra seu joelho. Ai, o senhor dá conta. O senhor dá conta de dobrar? Oh, meu Deus. Desculpa, não sabia. Mas Jesus vai renovar o senhor. E o senhor ainda vai ficar animado. Tá bom? O Senhor é Jesus. Jesus. E eu quero O meu coração Não é essa mão. As suas mãos. Jesus Perdua E muda Minha história. Pastor, vou orar para o senhor. Olha para ele rápido. Viu? Amém? Amém! E o senhor? O senhor quer Pois é, mas o senhor quer fazer um Concertinho com Jesus? Não? Tem certeza que a coisa está redondinha? Que a aliança está assim, redondinha? O senhor sente que está? Não, o senhor acha ou o senhor sente? Quando a gente acha é porque o negócio não está assim muito coisado, né? Amém? Eu vou, pode sentar. Eu vou louvar a Deus que eu vou ir, não? Pode. Posso ficar... Não, tá bom. Olha para cá. Diga para a pessoa. Só quem quer isso levanta a mão aí, deixa eu ver. Foi embora, gente. Foi? Foi porque tem alguns em pé, tem alguns...